Seja bem-vindo ao Ambiente Virtual de Aprendizagem, o AVA. Quer saber como acessá-lo? Acompanhe comigo o passo a passo e conheça os recursos didáticos disponíveis. O AVA tem ainda canais de interação com a monitoria, tutoria e com os professores das disciplinas. Acesse o site da Unesc e clique no ícone Unesc Virtual ou digite virtual.unesc.net Entre no seu Ambiente Virtual de Aprendizagem, digite login e senha. As disciplinas estarão disponíveis de acordo com o nível que você está cursando. Vou dar um exemplo. Vamos entrar na disciplina de Metodologia Científica e da Pesquisa do nível 1. Clique em Acessar Sala. Você vai ver que as suas semanas de estudo estarão disponíveis de acordo com o cronograma. Você pode seguir seus estudos clicando no botão Próximo ou retornando para a trilha de aprendizagem. A trilha dá acesso aos seguintes materiais. Introdução, objetivos e texto para estudo. Daí é só fazer o download ou, se preferir, pode imprimir o material. Quer aprofundar seus conhecimentos? Assista à aula comentada pelo professor. Assim vai ser mais fácil realizar as atividades avaliativas da semana. Uma dica importante. Lembre-se de realizar as atividades dentro do prazo estabelecido no cronograma da disciplina. E para conhecer melhor os professores, participe do Fórum de Interação. Este também é um canal aberto para entrar em contato com o professor. Então participe, deixe suas contribuições e esclareça as suas dúvidas. Quero ficar por dentro de tudo o que acontece na universidade e no seu curso? Clica aí nos avisos. Nesse espaço, você confere as informações, notícias, eventos, datas importantes e demais comunicados do seu curso e da Unesc. Abaixo da trilha estão os canais de interação com a monitoria, a tutoria e o professor da disciplina. Precisa de informações sobre o seu ambiente virtual de aprendizagem? É só clicar no ícone Mensagem para entrar em contato com a monitoria. Nesse espaço, você tem também informações sobre o sistema de notas e médias, para assim compreender melhor como será avaliado. Você pode visualizar também o cronograma da sua disciplina, as datas dos encontros presenciais e também das avaliações no pólo. Assista ao vídeo explicativo e descubra como acessar a Biblioteca Digital. Aqui no ambiente virtual, você tem ainda a lista de participantes da sua sala e o relatório de notas. Esse relatório é individual. Assim, você pode acompanhar seu progresso e desempenho semanalmente. Lembre-se, se tiver dúvidas, fale com a monitoria, que estará disponível de segunda a sexta, das 8h ao meio-dia. E da 1h da tarde, às 22h. E da 1h da tarde, às 21h do de 5h. E até 7h do de 10h reais. É. E. Legenda Adriana Zanotto